A gente está forte. A gente está forte. Você é a pessoa assim. Vai lá, Renata. Vai lá, vai lá. Vamos lá, vamos lá. Aqui é a filmagem. Bem pertinho. Vou dar um close. Opa! Venha lá, entra lá. Filma, é filmando, é filmando. Vamos lá, vai lá. O preço também. Filma, é filmando, é filmando. Obrigado.